Música Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo cara Ó, esse vídeo temos muitas novidades insanas Tem a pré-vinda do passe, tem o easter egg do passe de graça Então rapaziada, assiste o vídeo todo, se inscreve no canal se você por acaso não for inscrito, chego agora Bora fazer um desafio aqui rapaziada, o desafio básico Quem estiver descalço aí, deixa o likezão nesse vídeo Tá ligado a você que está descalço depois, a gente comenta aqui ó, tô descalço hein mano Então rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal Bora bater recorde de like, porque esse vídeo tá muito insano E também tem muita novidade top Então mano, é isso rapaziada, deixa o like, se inscreve É nóis, tem mais relações, é nóis E bora lá pro vídeo rapaziada Aí rapaziada, se liga só, novidades do Brasil Bora começar aqui com a alegria de login Lembrando que nós temos várias novidades aí importantes pra vocês, tá ligado Até um bug rapaziada, que o pessoal vai estar fazendo Eu vou dar uma explicada e falar um pouquinho, tá ligado O que eu acho, o que eu acho que vai acontecer aí Porque tá meio que roubado, tá ligado família Então vou explicar pra vocês, bora começar aqui então Alegria de login meu parceiro Temos aqui uma roleta que vai até o dia 9 né mano Nós temos aqui do dia 27 até o dia 9 mano Você pode colocar aí o que? 9, 10, 11, 12 dias, tá ligado? 12 dias, então tem 12 dias pra você poder girar nessa roleta Só que essa roleta tem o que mano? 7 itens Então mano, é óbvio que você vai conseguir pegar todos os prêmios Alguns vão pegar a caixa de loot ou a mochila Isso aqui vai ficar a parte, tá ligado rapaziada? Vai ficar meio que a parte ó O que tá aqui, eu vou girar aqui uma vez ó Pra tentar pegar a mochila Será que eu vou pegar de primeira? Eu não vou pegar a caixa de loot? Não, não, só tem a caixa de loot aqui na roleta Mas peguei o ticket mano, tá de boa, tá de boa Comenta aí o que você achou disso aqui, tá bom rapaziada? Beleza? É, e aqui ele manda aqui esse evento né mano Eu não peguei nenhum token tá rapaziada? Porque eu não tiro um pouco de tempo pra isso Pra poder resgatar tokens e etc Até porque geralmente a galera não me manda Pra eu poder mostrar pra vocês né cara? E como ela mandou a skin pra todo mundo Eu acabei não pegando família Mas rapaziada, tá muito roubado esse evento né cara? Eu tô aqui com 0 tokenzinhos aqui ó Mas tem cara mano com 55 tokens no top 1 E mano, isso aqui é impossível, tá ligado? E a maioria desse pessoal que tá aqui ó Por exemplo o top 1 que tá aqui ó Vou mostrar pra vocês A conta é fake Criou a conta agora, tá ligado? Só tá tentando puxar um hypezinho aí Ó o segundo também Conta criada agora, tá ligado? É conta recente aí ó Então conta secundária Ninguém sabe Mas mano, esse aqui é o jogador certo Esse aqui bugou na conta original dele Com certeza porque tem 2 mil likes Mas mano, tem muita gente aí Que tá bugando esse evento aqui E mano, tá feião rapaziada Tá feião, tá ligado? O pessoal tá usando algum tipo de bug aí Tá ligado? Porque eles conseguem fazer várias vezes as missões Ou sei lá mano, algo do tipo E tá feião meu parceiro Tá atrapalhando demais Os jogadores que querem ganhar As skins na moralzinha né mano Realmente isso aqui tá dando aquela leve atrapalhada né rapaziada? Então mano, comenta o que você acha desse evento aí Eu não tenho muita informação Até porque eu não tô jogando, tá ligado? Não tenho muita informação Que eu tenho pra passar pra vocês É que tão mudando o evento Tão esculhambando com o evento da Garena Mas é isso aí rapaziada Comenta aí, beleza? Tamo junto E é nóis, tropa E aí, tá aí o placazinho da carne e piscina Comenta aí mano Quantos pontos que você tá mano? Você que tá jogando honesta? Quantos pontos vocês estão? Comenta aí, beleza rapaziada? E é isso aí mano Ó, vou fechar aqui agora Bora ver aqui ó Desconto no sócio royale Que miséria mano Desconto vem? A gente gasta Não espera o desconto E aí se ferra Eu sou ladrão rapaziada Mas temos aqui um desconto Que dá pra você poder pegar aqui ó E girar com desconto Tanto no sócio royale especial Quanto na incubadora Amor royale Ouro royale E diamante royale né rapaziada? Então é isso aí mano Comenta o que você achou O supermercado também tá aqui Lembrando O supermercado Não é a loja misteriosa Cara, a loja misteriosa É outra skin mano No vídeo de ontem Teve muita gente falando Que essa skin aqui Já é a loja Não rapaziada Não é a loja Tá ligado? Isso aqui é basicamente aí O supermercado tá rapaziada? Então mano Comenta aí o que você achou Dessa novidade aí Recarga da nova temporada Nova skin aqui da raposa Pet Cavaleiro Raposa Muito lindo esse pet Mas eu não sei se realmente Vale a pena Porque é uma skin pra mim Que né mano Eu não curto muito usar raposa E tal Então sei lá rapaziada Mas se você gostar Comenta aí beleza? E só pra lembrar pra vocês Do dia 1 ao dia 12 Vamos ter aí o machete Que vai ajudar pra vocês Poderem pegar de graça Fiquem ligados Dia 4 também Tem a calcinha legal Que vai chegar pra vocês Muita informação da hora Muita informação top Então comenta aí Tá bom rapaziada? Porque tá muito ensinando Essas novidades aqui do Brasil Não temos tantas novidades Assim né mano Mas é uma novidade Bem relevante pra vocês Caixa do Falcão Também chegou aqui ó Padrão Deixa eu ver aqui essa caixa Deixa eu ver se tá fácil Tá difícil meu parceiro Ah tá 25 diamantes E tem como você pegar aqui O pet A skin do pet Aqui de fogo O emote E alguns itens aqui né mano Se você for azarado Mas tá aí rapaziada Aí ó Que tem uma aba aqui Agora de skin de pet E tal Comenta o que você achou aí ó Ó os esqueletos Mandando pra resiste É isso rapaziada Comenta aí o que você achou Dessas novidades aí no Brasil Não foram tantas novidades Mas tem um bug aí Que tá realmente causando muita Vários jogadores são pistola Porque esse bug tá atrapalhando Muitos jogadores Queriam pegar as skins né mano Eu acho que até agora Ninguém pegou a skin da M1014 E tem muita gente querendo pegar Aquelas skins né Da nova incubadora da M10 Então é isso rapaziada Comenta o que você achou Dessa novidade E é nóis tropinho E outra coisa rapaziada Já pra vocês aí né mano Eu mostrei pra vocês ontem E hoje eu estou reforçando né mano Que é basicamente A pré-venda do passe né rapaziada Em alguns servidores Vão começar amanhã No Brasil começa dia 29 Então segunda-feira Eu vou mostrar aí A pré-venda do passe Tá ligado Que vai vir aí como prêmio A pistola de cura Tá ligado Vai ter uma skin lendária Da pistola de cura Pistola de tratamento aí E esse passe família A gente já viu esse passe São duas skins ali Duas skins que também estão Na tela de nicho do jogo Tá ligado É um passe bem da hora Só tem especulações Que ele vai vir de graça Então vou explicar pra vocês aí Como que vocês vão fazer Pra poder pegar Se realmente vai vir Eu vou explicar tudo certinho Pra vocês Então bora lá rapaziada Bem rapaziada Aqui no servidor aqui da Espanha Nós temos aqui Uma recarga de sala Essa recarga aqui rapaziada Já saiu a do dia dos pais Que nem eu falei pra vocês Daqui a pouco eu vou explicar Certinho pra vocês E aqui temos aqui O supermercado Com a skin do Tigrão né mano Que eu falei pra vocês Que ia chegar no Brasil Mas infelizmente Não chegou A terceira skin do Projeto Facto Depois tem a quarta Ontem eu expliquei Sobre a quarta Então se você não viu Vai lá ver Mas aqui nesse supermercado Chegou aqui Essa skin aqui Chegou o gelo Chegou aqui também Sei lá mano Você pode botar isso aqui Mas a principal aqui É o Tigrão né mano Tigrão da noite Tá ligado Que é um pacote muito insano Se pá dá pra mostrar ele Na loja Se dá pra mostrar Eu vou mostrar Eu já mostrei aqui Muitas vezes Eu acho que vocês já Até enjoaram De ver eu falando Sobre o Projeto Facto Tá ligado Eu já mostrei Muitas vezes Tá rapaziada Então comenta O que você achou Aqui Falta 5 dias Pra esse supermercado Sai daqui No Brasil Não foi Não foi essa skin Mas rapaziada Vai chegar Uma outra skin Na verdade Um outro evento Quer dizer E vai chegar Esse pacote aqui Tá ligado Então rapaziada Comenta o que você achou Aí beleza É isso aí mano O pacote Vai chegar em breve No Brasil Também Pacote Chigrão Da noite Meu parceiro E é isso aí Rapaziada Deixa eu fechar aqui Temos aqui A roleta da sorte Pode ser que chegue aqui Tipo num evento Tipo desse Mas como no Brasil Eu tenho um evento Desse Um evento parecido Semelhante Ontem eu falei Da prancha No Brasil Já pegaram Na prancha Já pegaram Uns vários itens De graça E já conseguiram Pegar muitos Itens de graça E aqui Deixa eu ver Se ainda tem O banner Deixa eu ver Se ainda Acho o banner Porque tem um banner Aqui muito insano Que é o que Meu parceiro O calendário Da evolução E aqui fala Que vamos ter O passe de graça Tá ligado O que tem a ver Uma coisa com a outra Sendo que no Brasil É M10 Aqui nesse web do E-Passe Então rapaziada Uma coisa que eu vi De um outro youtuber Tá ligado Que é o Raven Ele explicou E eu achei muito coerente Porque muita gente Vem me perguntando Se era realmente Era verdade Ou se era falsa Infelizmente Eu não tenho certeza Pra vocês Porque essas informações Ainda é meio que Privada da Garena Mas rapaziada Nesse web evento Que foi o Redenção Primeira Redenção Sim Entregou o passe de graça E como que era o passe de graça Nesse evento Redenção Tinha um token Que você poderia ganhar Fazendo missões Abatendo inimigo Fazendo login E com esse token Tinha tipo um joguinho Da velha Que você tinha que fazer Uma linha Se você fizesse uma linha Você ganhava um presente Se você fizesse outra linha Ganhava um item Tá ligado Isso durava uma Duas semanas Mas quando você completava Você poderia obter ali O passe de graça Ou então O cartão do passe Né mano Que é praticamente a mesma coisa Então rapaziada É uma coisa muito da hora Um evento muito top Primeira Redenção Deu sim o passe de graça E agora nessa segunda Temos ali O cartão Que pode ser Quem diga Que em breve Vamos ser também O passe de graça Que vai ser o passezinho De graça Né mano Esse passe de redenção Aí com a temática Redenção Tá rapaziada Então mano Comenta o que você achou Porque eu achei muito top Essa ideia Também não podemos esquecer Que aqui tem o token Angelical Que é a famosa Aquelas asinhas ali Que é o famoso token Angelical Que deve chegar em breve Talvez na caixa Angelical Com Angelical Tênis Angelical E etc Só fiquem ligados aí Porque em breve A gente vai ter novidades Sobre o passe Mas essa novidade Foi uma novidade muito top Pra vocês Espero que vocês gostem Então comenta aí Deixa o likezão E bora pra mais novidades Rapaziada Vamos lá Rapaziada Como eu já falei Da pré-venda pra vocês Pra mostrar que é real Tá ligado Esperei atualizar aqui Pra mostrar pra vocês Algumas novidades aqui E temos aqui agora A pré-venda meu parceiro A pré-venda do passe Mostrando em primeira mão Pra vocês Temos aqui A pistola de cura E mano Deu muita vontade De comprar Esse passe Tá ligado Deu muita vontade De comprar esse passe Se pá mano Eu ainda vou pegar ele E gravar um vídeo Pro canal de furios Comprando isso daqui mano Pra poder testar E mostrar pra vocês aí Sei lá mano Comprar pré-venda mano Seria da hora mano Então rapaziada Comenta aí tá bom E se inscreve no canal De furios também E é isso rapaziada Ó a pistola de cura Como confirmada aí Como item de pré-venda Então rapaziada Não deve voltar Item de colecionador Item pra quem gosta Pra quem gosta mesmo Então rapaziada Comenta aí o que você achou aí Dessa pré-venda aqui ó Que eu achei muito insana Que é a pistola de cura Ficou muito bonitinha Tá ligado Então comenta aí rapaziada E aqui nós temos aqui Um desconto né E algumas skins Tá ligado É um evento aí Que também tem Escola tipo um supermercado Se pá é um supermercado Igualzinho Quer ver Bora ver aqui Ah o supermercado padrão Tá ligado Só que com essa skin aqui Que é o nosso Ouro Royale Tá vendo mano Como é que é injusto Pra alguns lugares E justo pra outros Tipo pra gente É de graça skin Pra eles mano Olha lá 749 diamante Meu parceiro Então rapaziada Comenta aí Tá ligado Bora também Né Em vez de xingar A galera aí Sobre os servidores Bora agradecer um pouquinho Também né rapaziada Desculpe Mas beleza Tropa ó Temos aqui também O projeto né Facto Tá ligado Que chegou aqui Essa skin Chegou em partes Chegou o web Evento certo dela Que agora Tá ligado Porque o evento Tava bugado Pegando o token Warmlight Você consegue pegar A skin aqui ó Então é bem da hora Esse evento aqui ó Pode ser que aquela skin Do Tigrão Chegue nesse mesmo evento No Brasil Confuso isso daí Meio contraditório Mas aquela skin Não vai chegar primeiro Que essa tá ligado Então rapaziada Comenta o que você achou Dessa novidade Mais um dia de rolê Também vou corretar Porque agora eu vou mostrar Pra vocês Os itens de graça Que a Karina mandou Pra gente aqui Não é isso aqui Essa skin aqui Vocês já pegaram Padrão Isso aqui é padrão Mas isso aqui meu parceiro Essas skins aqui E esse emote E essa MP5 Como que eu consegui Então rapaziada Aqui nesse servidor Teve um evento Que foi tipo Uma Pro League Tá ligado Foi um campeonato Mundial De time Só que não foi mundial Porque foi um campeonato Delisado Tá ligado Um campeonato Com algumas regiões Delisado Pegaram algumas regiões Fizeram um campeonato Estilo Pro League E se batessem algumas metas Iriam ganhar Itens de graça A meta maior Se eu não me engano Era 500 mil pessoas Na live Conseguiu bater a meta E acabou aí Entregando pra todos os jogadores Na caixa de correio Os três itens Que é o que O emote Aquela skin ali Que veio de graça Pra nós também Porque aquela skin ali Feu de graça pra gente E um evento lá atrás Cometa também Mano Não sei se você lembra Não sei se você é raiz Desse ponto Mas chegou Essa skin aqui Quem lembra Eu comenta aí Eu lembro Tá ligado Porque faz um tempinho Já rapaziada Já começa a ser Um padrão de raiz Ali Deixa eu coletar Aqui pra mostrar pra vocês A skin Pacote de Ambueter Muito da hora Top a skin Esquim da hora Bacana E também o emote Sufim né mano E a MP5 Que é o que Olha a mortal Muito top Rapaziada Deixa eu ver Esse aqui Pô tudo aqui Pra mostrar pra vocês Olha lá O Sufim é que pô Não Nesse que é o Sufim não Deixa eu ver aqui rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês aqui É rapaziada Esse aqui é o Sufim mesmo Aí ó Emote Sufim tá aí De graça Tá ligado Isso aqui veio de graça Pra gente E também na coleção Também temos aqui Um Amor Yali Que seria a MP5 Que também é de graça Aqui é da tributada Né mano Ela tem dois pontos De velocidade de espada Menos um ponto de munição Mas é o padrão De todas as armas gringas Né mano No Brasil a gente não tem isso Mas na gringa A gente tem Então é isso aí Comenta o que você achou Dessas novidades Aqui nesse servidor Muito insana Né rapaziada Tem uma recarga aqui ó Que dá aquela skin do carro Top out Foi skin do carro Só que no Brasil Nós temos aí Um outro banner Que vai ser de uma outra recarga Que deve vir mais em breve Né rapaziada Que seria aí Um outro bônus de recarga Também não é tão importante assim Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você por acaso não for inscrito Já pula o like aí Se inscreve Temos muitas novidades insana Aí mostrei Muitas novidades top Aí pra vocês Mano passa no meu instagram Tá na descrição Sempre tem codiguinho Dropzinho lá pra vocês Fala quando eu tô em live Etc É isso aí Aquele famoso beijão na bunda É nóis Valeu Tudo junto É nóis Tropa